Tu dizes não me poupas, o outro diz-me apanha na rua, fez-a-me Dez pensar que eu sou o poupas da rua, zez-a-me Não quer saber quantas bocas é que a tua rua leva Summertime no meu bairro, qualquer rua neva Preciso de uma força, acordo meio mundo Dejas onde estives, não escapas nem pela porta dos fundos Tive um ou dois furos, foram meio fundos Mas a vida é mesmo assim, já daí levei uns tumbos Boy, estás a ver as montras da zona Provavelmente ao mesmo tempo que eu faço compras em Roma Aqui a gente gasta aquilo, tu chamas compras em gomas Para dar aos putos e vê-los a sacar na rua das lomas Bitch, eu não lhe papacona, nem aquela rapacona Eu prefiro andar aos títulos, porque estás a jeito a apanhar o vírus do papiloma As minhas contas são básicas, boy, o papi soma Mas mesmo assim, como pão duro, eu sou tão puro Boy, que eu pergunto ao teu pai, como é que tu és tão burro? Como é que tu és tão burro? Como é que tu és tão burro? Tu queres ser uma estrela do Rock Sun? Tens uma shotgun, mas parece o Dingo a cantar a Rock Sun Põe cabeça no shotgun, shotgun Põe cabeça no shotgun, shotgun Tu queres estar no top man, mas isso tem só um plano Boy, idê-te com o do Goose no top gun Yeah, foi um shotgun, shotgun Yeah, foi um shotgun, shotgun Acredita mesmo sem dormir ao sonho grande Por isso é que irrita eles não saberem o slogan Fuck you Queres fazer guita do rap, acabas broke man Por isso faz como a tua guita e Nigga Poupon Não venhas com os juízes, esquece a tua gente prega Se tu vens do paraíso, onde é a serpente pega Biocris, chica, turma, em quê? A tua bitch frega, porque tu és um bitch, Nigga e nem a tua bitch, negga Só nos quantos vou falando só o medo, porque é só o fim Se a vida diz-me people somente Eu acredito que um modelo que não resolve, só o fim Tu queres ser uma estrela do Rock Sun Tens uma shotgun, mas parece o Dingo a cantar a Rock Sun Põe cabeça no shotgun, shotgun Põe cabeça no shotgun, shotgun Tu queres estar no top man, mas isso tem só um plano Boy, idê-te com o do Goose no top gun Yeah, foi um shotgun, shotgun Yeah, foi um shotgun, shotgun We keep pissin' it We keep pissin' it We keep pissin' it We keep pissin' it But there is also a watch Our channel will be done We keep pissin' it We keep pissin' it We'ivind Kobe Now, we know We keep pissin' it Obrigado.